Estado autoriza 5.734 vagas para professor. Educadores municipais devem entrar em greve. Pesquisa aponta que 21% dos docentes já foram ofendidos pela internet. Alunos visitarão museus, centros históricos e teatros gratuitamente. Começa agora o CPP Notícias. Mais um concurso para a contratação de professores será realizado no Estado de São Paulo. O edital do novo certame está previsto para ser publicado ainda no segundo semestre deste ano, após autorização do governador Geraldo Alckmin. Serão 5.734 vagas para docentes de Educação Básica I. O concurso preencherá postos vagos atualmente e outros que venham a surgir durante o prazo de validade da seleção. Após serem selecionados, os servidores passarão por formação específica na Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Estado de São Paulo, Paulo Renato Costa Souza, simultaneamente ao estágio probatório. Os professores e servidores da educação da capital deverão entrar em greve a partir da próxima quarta-feira. A paralisação foi definida pelo SINPEEM, Sindicato dos Servidores Municipais da Educação, e deverá atingir cerca de 64 mil trabalhadores que estão na ativa das 1.600 escolas. Ao todo, pelo menos 960 mil alunos ficarão sem aulas. Segundo o sindicato, a principal reivindicação dos servidores é para que o aumento de 13,43%, anunciado pela Prefeitura de São Paulo há uma semana, seja incorporado ao salário. Uma pesquisa da União de Professores do Reino Unido mostra que 21% dos profissionais já foram vítimas de ofensas pela internet. O estudo ouviu 7.500 docentes. De acordo com o levantamento, crianças em idade escolar estão usando as mídias sociais para bombardear os seus professores com ofensas que chegam a ser homofóbicas e racistas. Para a União de Professores, a situação é alarmante. Segundo a pesquisa, 27% das ofensas vêm de pais irritados, 64% são de alunos e 9% de ambos. O maior programa de incentivo à cultura da educação, o Cultura É Currículo, já iniciou suas atividades. A expectativa para este ano é levar ao menos 747 mil alunos, entre crianças, jovens e adultos, para visitas monitoradas a mais de 200 instituições. Realizado em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, o projeto promoverá 14,8 mil visitas entre museus, pinacotecas, zoológicos, parques e exposições. O CPP Notícias fica por aqui. Até a próxima edição com mais informações sobre o mundo da educação. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho